Tudo bom, pessoal? Hoje eu já tô tentando gravar aqui uns dois ou três vídeos, então vamos dar sequência, porque na semana agora vai ser uma loucura, então já quero deixar tudo mais ou menos organizado. Mas vamos lá, eu recebi aqui um relatório super bacana, vou deixar o link aqui na descrição pra vocês. Você que está pensando em se mudar para os Estados Unidos, fazendo um business plan, fazendo um empreendedor, um empreendimento, fazendo uma estruturação comercial dentro dos Estados Unidos. Eu acho que isso aqui vai ajudar bastante vocês, tá? Porque essa pesquisa aqui, ela foi feita agora, em 2023, ou seja, ela é recente, e ela fala de indústrias privadas representam uma grande parte do PIB dos Estados Unidos, e ela divide por áreas. Então, isso é muito legal, eu vou trazer aqui pra vocês, vou comentar sobre algumas, e vou deixar aqui na descrição também o link pra vocês lerem. Orte, tá? Porque eu achei que é muito bacana aqui, vocês vão ter um panorama muito legal. E ele fala também aqui das seis, uma, duas, três, quatro, cinco, seis indústrias que tiveram o crescimento mais rápido e maior na questão de significância dentro dos Estados Unidos do ano de 92 até 2020, é, perdão, do ano de 2022 até 2023. Então, vamos começar por ela, tá? Vamos começar falando aqui quais foram as principais indústrias que cresceram, os principais setores que cresceram dentro dos Estados Unidos nesses anos. E eu tô falando isso aqui pra vocês só pra... pra que vocês tenham uma ideia, tá? E nessa mesma tabela aqui, ele traz o potencial de crescimento desses setores nos próximos dez anos. Se eu acredito nisso? Não, não acredito. Eu acho que hoje, do jeito que o mundo está, da forma com que as coisas estão acontecendo, você fazer um planejamento crescimento pra três anos, ok. Mais do que isso, eu deixaria esses dois próximos anos aí, além dos três, num stand-by, num watch list. Mas, mais do que isso, eu acho que é chutar muito longe e muita coisa pode acontecer. Mas vamos lá. Primeiro, nós temos aqui, nas três primeiras posições, o setor de sistema de informação, tá? Então, nós temos aqui desenvolvedores de software, nós temos pessoas que trabalham dentro da infraestrutura de provedores, computadores, processamento de dados e serviços relacionados. E nós temos, em terceiro lugar, wireless telecommunications carriers, ou seja, exceto satélites, ou seja, as pessoas que trabalham com a área de telecomunicações e seus provedores, tá? Só pra vocês terem ideia, isso significa, eles tiveram, perdão, eles tiveram um crescimento de 5.2, 3.9, 3.6, em média, aí, 4% nesse último ano, que é um número bacana, tá? Bem bacana, pra um determinado setor só, é bem bacana. Em quarto lugar, nós tivemos aqui o Home Healthcare Services, serviços, e isso eu quero falar depois pra vocês, e em quinto lugar, nós tivemos petróleo e gás. Vamos falar sobre esse Home Healthcare Centers. O que acontece? Eu tenho visto realmente isso acontecer aqui nos Estados Unidos, principalmente nessa área de cuidados com adultos e idosos, né? Adultos com algum tipo de de deficiência ou idosos. Esse tipo de prestação de serviço de Home Care pra essas pessoas tem crescido muito, muito. Só pra vocês terem ideia, só no bairro onde eu moro abriram quatro clínicas especialistas nisso. Ele tem as vans, eles levam os cuidadores, eles levam os enfermeiros, fisioterapeutas na casa da pessoa, tá? Isso tem sido um nicho muito bacana. Eu acho que vale a pena os profissionais dessa área olharem nesse tipo de mercado que pode ser bacana pra fazer um investimento e, de repente, prospectar um crescimento, uma carreira ou alguma coisa nesse sentido, certo? Vamos agora falar aqui dos setores. Os que representam maior, tem maior representatividade financeira dentro do PIB, tá? Então, num PIB total de 23,5 trilhões de dólares, nós temos 3,5 trilhões, ou seja, mais de 10% é representado pela área de serviços e negócios profissionais, tá? Ou seja, é o profissional liberal, é o prestador de serviço, é o administrador, o advogado, o contador, o engenheiro, são serviços profissionais como prestadores de serviços, tá? Isso representa mais de 10% do PIB. Isso é muito importante, vocês lembrarem, comparem com o Brasil. Depois, em segundo lugar, a gente vem aqui pra real estate, 3,3 trilhões. Depois, a gente vem aqui para a indústria. A indústria representa 2,9 trilhões, que é o manufacturing, ou seja, a fabricação, é o processo de fabricação. Depois, nós temos aqui saúde, educação e serviços sociais. Depois, nós temos a estrutura, infraestrutura financeira. Depois, nós vamos para o wholesale trade. Depois, nós vamos para o retail trade. Temos a área de construção, ou seja, nós temos a construção em si, e não o desenvolvimento, prestação de serviço, como no primeiro aqui. Perdão, nós temos aqui antes, nós temos em o quarto lugar, que ele está um pouco fora aqui, que é a questão de agricultura, transportes e outros serviços. Aí temos a área de tecnologia de informação, artes, alimentação, hospitalidade. E uma coisa aqui que me chamou bastante atenção. Nós temos dentro da área de produção estatal, a riqueza estatal em si. Nós temos 2,1 trilhões, mas nós temos a federal, que representa 0,9 trilhões, ou seja, não chega nem a 1 trilhões. É um número muito, muito, muito representativo, tá? Porque você começa a ver que o que é gerido por estados acaba, por ter essa independência completamente diferente do Brasil, acaba tendo uma eficiência muito, muito, muito maior. Muito maior mesmo do que o próprio governo federal. E aí, eu vou deixar aqui então para vocês, para que vocês possam olhar, porque ele comenta um por um, ele descreve o que é cada um desses tópicos, ele elenca cada um deles, a importância deles dentro de um papel nacional. E por que eu quis fazer esse vídeo? Para vocês compararem com o Brasil. Peguem o mesmo mapa no Brasil, a mesma divisão aí do PIB brasileiro, de onde vem, para onde vai, o que foi, o que não foi, e vocês vão começar a perceber uma diferença gigantesca, primeiro, na valorização dos serviços, na valorização das empresas e na valorização das estatais, tá? Compara esses três aqui no Brasil para vocês perceberem por que que às vezes uma economia funciona e por que que às vezes uma economia não funciona. Aí eu sugiro que vocês façam uma avaliação de vocês mesmos aí. mesmo tendo um governo de esquerda nos Estados Unidos, vocês vão perceber que a economia, ela meio que se toca. Ela não fica tão atrelada a algumas decisões do governo e ela tem uma reação muito mais rápida a eventuais crises que a gente tem. Certo? Tá aqui na descrição para vocês lerem. Deixa aqui o que vocês acham sobre esse tipo de vídeo. Eu posso começar a gravar aqui para vocês, explicando cada uma delas aqui. Eu não quero entrar nesse vídeo para não ficar muito técnico. Estou tentando falar de uma forma bem simples para todos enxergarem, entenderem. Tentei achar um artigo bem simples sobre isso. É bem simples mesmo. para que todo mundo consiga fazer pelo menos uma leitura mais abrangente sobre o caso. Mas se vocês quiserem, a gente pode começar a debater um por um e fazer o comparativo. Grande abraço. Fiquem com Deus. Obrigado.